Inspiração para o OM. Consciência no fluxo da respiração no seu sistema. Observe o atrito do ar entrando na sua narina. Observe o atrito do ar entrando na sua narina. Observe a temperatura do ar entrando na sua narina, levando consciência para o atrito do ar na sua narina. O ar chega aos seus pulmões, é transformado, levado ao coração, irradiando calor por todo o corpo. Tome consciência do calor sendo irradiado do pulmão para todo o corpo. O sangue carrega calor para todo o corpo. Tome consciência do calor na sua pele por todo o corpo. Sol. 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 Am. Sol. Am. 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 A transformação que existe no seu corpo ocorre devido à presença do águia. Sou. Am. Novamente, consciência no fluxo do prana dentro de você. Observe essa pulsação vital. Sou. Am. Dentro da sua cabeça, dentro do teu sistema nervoso, muitas reações químicas acontecem. Observe o calor gerado pelo tico e teco dentro de você. Some consciência da sua cabeça e de toda a energia que é trazida para ali, para a informada ali. Sou. Am. Uma grande presença de águia no nosso sistema nervoso. Transforma o impulso sensorial em imagem mental. Sou. Sou. Consciência dessa transformação que acontece dentro do seu sistema nervoso. Todo o sistema nervoso. Todo o sistema nervoso tem presença de transformação dentro dele. Sou. Am. A informação chega até o sistema e ela é transformada em compreensão pelo águia. Sou. Sou. Traga consciência para os seus olhos. Grandes bolas de fogo dentro de um oceano de água. Sou. Am. Presença. Presença. Essas bolas de fogo que são os olhos. Elas transformam luz em formação e clareza. Sou. Am. 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 O entendimento é a parte sutil da visão. Tudo isso faz parte do princípio da transformação. Consciência sobre o fluxo de prana dentro de você. Consciência sobre o seu sistema digestivo, o seu fígado. Sentindo o fígado, todo o lado direito do seu corpo, predomina a energia do fogo. Consciência na sua narina direita. Um grande e poderoso sol na sua narina direita, trazendo potência de ação sobre o mundo. Consciência na sua narina direita, aumentando confiança, coragem, determinação, ação, autoestima. Consciência na sua narina direita, saindo pela narina esquerda. Apenas com a consciência, permita esse fluxo da narina direita, entrando para a narina esquerda, saindo. Uma energia dourada, pode ser que se manifeste, se ela se manifestar tudo bem. Calor, dinamismo, ação, extroversão. Observe esses princípios se manifestando no seu sistema agora. Se isso estiver confortável, deixe que esse canudo desse fio dourado esteja largo. Se isso estiver desconfortável, deixe que esse canudo deixe suave e pequeno. Consciência sobre o fluxo do prânio. Consciência sobre o fluxo do prânio. Mais uma vez, mergulhe ao nível celular. E dentro do nível celular, a mitocôndria, ela produz energia. Ela transforma matéria-prima em calor e potência. Então, a consciência das mitocôndrias, realizando a respiração celular. Solar pequenos sóis em cada célula. Reatores transformando matéria-prima em fogo, em potência de ação. Milhares de processos de transformação acontecendo no seu sistema nesse momento. Todos eles fazem parte de um mesmo princípio. A consciência sobre o fluxo do prânio. Sol... Novamente, deixe que a sua consciência volte ao seu coração. E do seu coração, deixe que a sua consciência se expanda. Se expanda. Se expanda. o calor sendo irradiado de uma chama no centro do seu tórax a consciência, uma presença divina ali um pequeno sol no centro do seu tórax e um grande sol no sistema solar sol ama reverencie esse princípio que permite a ação sobre o mundo que permite a transformação sobre o mundo que pode nos trazer coragem autoconfiança autoestima realização ação gestão compreensão transmutação observe a relação de peso do teu corpo nesse momento veja se ele está mais leve ou mais pesado se ele está mais quente ou mais frio sol por fim, deixe a sua consciência novamente retornar ao corpo com uma bola dourada solar reverberando discernimento esclarecimento por todos os seus sentimentos pensamentos emoções e sensações som am relaxe todos os seus esforços sob consciência novamente sobre as duas narinas sobre a coluna coluna como uma grande coluna de chama purificando purificando todo a tronco da árvore magna é responsável por purificar impressões permita que essa chama purifique é a própria natureza dessa chama sou am em conexão com os seres de luz cantores mestres espirituais coloquemos as mãos no centro do tórax posição de pranava mudra que a gente no geral chama de namastê respira 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 Amém. E fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê.